Coloque o computador para processar, vá lendo! R$ 500,00! Jaine Vanessa da Silva, do Jardim Nova Americana. Nossa, a Dótica é especializada! Jaine, você acaba de ganhar R$ 500,00! Agora vem a parte boa, Jaine. Esses R$ 500,00 nós iremos entregar para você, nota em cima de nota, na terça-feira, aqui ao vivo, no TVC Agora. Eu, você, a Mari Verdun e o Daniel também. E os R$ 500,00 também e a bicicleta também.